Foi inaugurada hoje em Maputo a maior ponte de vão suspenso de África. Adolescente mata-tia após briga causada pelo desaparecimento de dinheiro. União Europeia é disponível a apoiar Moçambique no combate aos ataques em Cabo Delgado. Olá, boa noite e bem-vindos ao Jornal da Noite. Abriu hoje a maior ponte de África com vão suspenso. A ponte Maputo de Catembe foi inaugurada pelo Presidente da República numa cerimónia que contou com a presença de diversas personalidades com destaque para o antigo estadista Armando Guibuza. O Presidente da República, Felipe Nunes, chegou ao local da cerimónia por volta das 8 horas e 40 minutos. E foi recebido por crianças e grupos culturais. Em reconhecimento do papel desempenhado pelo antigo chefe do Estado, na concepção e desenvolvimento da ponte Maputo de Catembe, Felipe Nunes convidou Armando Guibuza para juntos acompanhar a explicação sobre o projeto. É a maior ponte suspensa de África. Este é refletido pelo seu vão entre as duas torres de 680 metros. Neste momento, a nível do mundo, temos 31 maiores pontos em construção, onde a nossa ponte fazia parte. Hoje, passa para a história das pontes em construção e vai ostentar, digamos, uma das 70 maiores pontes suspensas do mundo, uma vez concluída, digamos, ontem. Em seguida, Nunes procedeu ao desceramento de lápide e, em ato contínuo, cortou a fita, marcando assim a abertura da maior ponte com bom suspensos de África. Um orgulho para Moçambique. Portanto, o Presidente da República, nesta altura, a inaugurar, já está cortada a fita. O chefe do Estado assinou ainda o livro de honra e chancelou o selo alusivo ao projeto. Aqui, o Presidente da República deverá partir para... Depois de cumprir as formalidades, Filipe Nunes estreou a ponte, atravessando a Bahia, numa viatura de marca Mercedes. A viagem inaugural terminou no posto de portagem da ponte, localizada no Distrito Municipal da Catembe. Aqui, o chefe do Estado foi recebido por grupos culturais. Antes de descerar lápide e cortar a fita de inauguração da portagem da ponte. Ainda do lado da Catembe, Filipe Nunes orientou um comício popular. O momento foi marcado por um show de acrobacias aéreas, que animou os presentes. Em seguida, Nunes dirigiu-se ao posto fronteiriço da Ponte do Ouro, onde a população lhe esperava para a inauguração de um troço de 137 km de estrada, que liga aquela região à ponte. À sua chegada, o estadista foi recebido em festa. E, como manda os costumes, obedeceu-se a uma cerimônia tradicional de evocação de antepassados. Depois, recebeu explicações sobre o traçado da estrada e fez a inauguração oficial da via. Ainda no local, Filipe Nunes interagiu com a população. Já no comício popular, que dirigiu na Catembe, Filipe Nunes disse que o seu governo nada fez se não implementar o projeto de construção da ponte Maputo-Catembe, realizando-se desta forma o sonho de Samora Machel. Recuperamos a notícia que deu conta que, no comício que dirigiu na Catembe, Filipe Nunes disse que o seu governo nada fez se não implementar o projeto de construção da ponte Maputo-Catembe, realizando desta maneira o sonho de Samora Machel. Depois de atravessar a ponte e de inaugurar o posto de portagem, o presidente da república dirigiu um comício popular na Catembe. Foi aqui onde Filipe Nunes deixou claro que o projeto de construção da ponte Maputo-Catembe não é do seu governo, apesar de o mesmo ter trabalhado para garantir a sua implementação numa altura em que o país passa por uma crise financeira. O sonho de Samora Machel, heredado sabiamente por Joaquim Chissano e posto em andamento por Armando Gebusa, foi concretizado. Nós não fizemos nada de extraordinário, se não garantir a conclusão sem interrupção da obra iniciada seis meses antes da nossa tomada de posse. Perante os presentes no comício, a Filipe Nunes destacou a importância e os ganhos econômicos e sociais que o põe trazer. A ponte irá permitir a explosão do ecoturismo e turismo de praia e de lazer, com a reserva especial de Maputo e as praias de Ponta de Ouro, Ponta Momolo, Ponta Malungano e Machungolo, a cumprirem o seu papel de produzir riquezas através do turismo. A partir de hoje, os concidadãos de Catembe e da zona sul da província de Maputo terão 24 horas o acesso facilitado a escolas, universidades, hospitais, serviços de bombeiros, aeroporto, cultura. Há os automobilistas que vão usar a ponte sobre a baia de Maputo e as estradas de ligação. Nunes pediu maior prudência na condução. É importante que uma obra como essa não seja motivo de dor e luto provocados por acidentes de viação. É imperioso que os automobilistas observem as regras do trânsito como forma acrescida de honrarmos a vontade que ditou a decisão de se erguer esta infraestrutura. O presidente da república agradeceu o apoio do governo da China e das populações que cederam os seus espaços para permitir a construção da ponte Maputo-Catembe, incluindo estradas de ligação com uma extensão de 187 quilômetros. Armando Guibuza diz que cumpriu com brilho e orgulho a sua missão de governação. O antigo estadista falava na cerimónia de inauguração da ponte Maputo-Catembe, num projeto concedido e iniciado pelo seu governo. Estou feliz. Estou feliz. Uma obra fala por si própria. Feliz da vida por testemunhar a inauguração do projeto que tanto sonhou e que tanto sono lhe tirou. Foi no seu segundo mandato que Armando Guibuza desenvolveu a ideia da ponte Maputo-Catembe. Foi a China buscar o financiamento e deu início às obras de construção do maior projeto rodoviário pós-independência. Passados cerca de quatro anos depois de deixar o poder, Guibuza voltou à zona da Malanga para assistir à inauguração da ponte e manifestar a sua felicidade. Uma obra fala por si própria, não é minha, é de todos nós, em particular a vossa, que fizeram com que esta obra fosse conhecida e valorizada por todos os moçambicanos. Por isso o Moçambique continua a desenvolver-se. Mesmo mantendo o tom de humildade, Guibuza não tem dúvidas de que a abertura da ponte Maputo-Catembe é mais uma prova de que cumpriu com a sua missão de governação. Depois dos dez anos, ainda o projeto está sendo inaugurado. Portanto, eu sinto que a minha missão foi cumprida, com brilho, com orgulho, com prazer, mas também com humildade. Porque, como eu disse, não é o meu trabalho, só. É o trabalho de todos os moçambicanos, incluindo os nossos grandes comunicadores sociais. Mais do que de comunicadores, a ponte Maputo-Catembe é uma conquista dos mais de 28 milhões de moçambicanos. É uma conquista que deve ser defendida por todos nós. Quando temos uma conquista, há quem não gosta dela e, visturalmente, atacam essa conquista. Não nos preocupemos. Nós continuamos com a nossa conquista e defendámos-la. Armando Guepusa cumpriu dois mandatos como presidente da República, entre os anos de 2005 e 2015. O governo ainda não tem uma estratégia para o pagamento da dívida de 785 milhões de dólares, contraída para a construção da ponte Maputo-Catembe. O ministro da Economia e Finanças diz que prefere falar do assunto, depois de ouvir o plano da Maputo-Sul, empresa pública concessionária do projeto. Mais um ativo para a atração turística, para toda essa atividade. Eu acredito que os ganhos, de uma maneira geral, são evidentes. Além dos ganhos, há outras evidências. E uma delas é que o dinheiro das taxas de portagens não será suficiente para cobrir todos os custos da ponte Maputo-Catembe. Mesmo para a manutenção vai ser muito mais difícil. O que se fez é aquilo que foi dito também, que nós tínhamos que combinar o custo, mas também olhar para questões de desenvolvimento. Portanto, assumir que esta ponte também é uma forma de dinamizar a atividade e a participação do Estado deve, de facto, ir vendo como é que pode tornar essas tarifas mais econômico-social, por bem dizer. Apesar de reconhecer que o dinheiro das portagens poderá não ser suficiente para a manutenção da infraestrutura, Adriano Malian recusou-se a explicar como o governo irá amortizar os 185 milhões de dólares emprestados pelo Exxon Bank da China. Eu não posso estar a falar aqui, é o nome da empresa. Portanto, eu gosto também de ouvir qual é a explicação que a empresa vai apresentar ao governo. Não vou agora dar solução antes de ter a apresentação do problema. Pode não ser o problema, porque a empresa terá encontrado alguma alternativa. Portanto, eu acho que temos que aguardar que é para a própria empresa depois explicar os detalhes e sabermos como é que andamos para a frente. Aliás, o ministro diz que prefere falar do assunto depois de ouvir a estratégia da Maputo Sul, a empresa concessionária do projeto. Verónica Macamo diz que a inauguração da ponte Maputo Catembe é a realização de um sonho antigo de ligar Moçambique por uma estrada. Esta ponte vai facilitar, portanto, a circulação de pessoas e bens. Enquanto estamos a falar de pessoas e bens, as pessoas é que movem, portanto, a vida das comunidades, as pessoas é que mudam a vida dos locais onde trabalham. Portanto, certamente vai elevar cada vez mais as diferentes áreas de desenvolvimento da nossa economia. Isso vai catapultar, como eu disse, o desenvolvimento desta zona, que, como vemos, nem parece que está ligado à cidade de Maputo. Este país tem como prioridade as infraestruturas, a esfera produtiva com destaque para a agricultura, a energia, o turismo. Então, esta ponte é um bom catalisador, por um lado, está a cumprir com o objetivo, com uma das prioridades do governo, de melhorar as infraestruturas para facilitar o trânsito de pessoas e o transporte de mercadorias, mas, sob o ponto de vista de turismo, sob o ponto de vista de produção, dá uma grande facilidade de acesso às zonas de produção e às zonas turísticas. Com muitas dificuldades, não estamos concretizando o plano quinquenal do governo. E, como os senhores sabem, é tudo isso é esforço do governo da República de Moçambique. Portanto, é uma vitória, mais uma vitória que estamos a concretizar. E o meu apelo é como poder garantir a sua manutenção e a sua utilização por nós, como cidadãos moçambicanos. Do ponto de vista de negócios, temos vários ganhos, vai trazer maior desenvolvimento. Mas, mais do que isso, esta ponte não é ponte de Moçambique. O Moçambique acaba de cumprir com um grande desiderado da União Africana, ligar a África de norte a sul. Nós acabamos com esta ponte de materializar a ligação com a ponta do ouro e, a seguir, tanto a África do sul. Do lado da Tanzânia, também temos a ponte da Unidade, aqui a espinha dorsal, que é a ponte de caia. Portanto, do ponto de vista de infraestruturas, que é um fator dinamizador para o desenvolvimento econômico, pensamos que estamos a caminhar para uma realidade. O embaixador da China em Moçambique, Sun Jiang, diz que a inauguração da ponte Maputo-Catemp vai impulsionar o desenvolvimento do distrito da Catemp e catapultar o turismo para o país. Sun Jiang, que prometeu continuar a ajudar no desenvolvimento de Moçambique, através da construção de mais infraestruturas. É uma grande festa para a população moçambicana e também para a população chinesa, porque é um resultado muito marcante da nossa cooperação piratural. E também nós pensamos que essa ponte vai mobilizar e mudar muita coisa. Não só facilita a circulação de pessoas entre duas margens, mas também vai valorizar a região de Catemp e essa interligação entre Moçambique e África do Sul. Vai promover o turismo, a projeção internacional de Moçambique e vai mudar o cenário do desenvolvimento de Catemp. Nós fazemos grandes associações para esse resultado. Vamos continuar a trabalhar agora em outras obras de infraestrutura em Moçambique, como aquela reabilitação do Porto da Pesca da Perra e estradas nacionais número 1 e número 6 e também ao Porto do Xexé. Vamos juntar com Moçambique para Moçambique ter um grande saldo de todo momento. Mais de 80% de pessoas que trabalharam na ponte eram moçambicanos e apenas 20% estrangeiros. A construção permitiu formar mais de 5 mil moçambicanos em construção deste tipo de infraestruturas. Acreditamos que, além de envolver integralmente o importante território que hoje é Catembe na dinâmica urbana, esta ponte e estradas de ligação abrirão caminhos para potenciar investimentos diversos, cabendo a cada munícipe aproveitar as oportunidades que daí poderão adivinhar. Como gestores municipais, ao recebermos esta ponte, aceitamos também o desafio de fazer de tudo para preservar e tirarmos maiores vantagens para o crescimento sustentável e harmonioso. Nos momentos de pico, a obra registrou cerca de 3 mil trabalhadores, sendo 2 mil e 400 nacionais e 600 expatriados. Importa referir que esta proporção de 80% de mão de obra nacional contra 20% estrangeiro, manteve-se ao longo de todo o curso da obra. Desde a fase da implementação e planificação até o início da materialização deste empreendimento, estiveram envolvidos cerca de 20 engenheiros moçambicanos, metade dos quais pertenciam à empresa de desenvolvimento Maputo Sul e os restantes às empresas de consultoria responsáveis pela supervisão técnica e controle da qualidade da obra. Há um tígado na China que diz, se quiser ser rico, primeiro deve construir a estrada. Acreditamos que a conclusão da ponte de Maputo irá aumentar consideradamente a rede de transportes no sul de Maputo, Moçambique, e embolucionará rapidamente o desenvolvimento econômico de Moçambique e das áreas secundantes. O presidente eleito da autarquia de Maputo, Inês Comis, diz que com a ponte, Catembe vai desenvolver ainda mais, tendo em conta que o plano municipal é transformar o distrito em uma zona com espaços verdes e habitações e desenvolvimento de turismo. Comis prevê ainda uma zona industrial para Catembe. Vamos tratar a Catembe com um mimo, porque é a zona de expansão natural da cidade de Maputo, como sabe esta parte da Catembe também é cidade de Maputo, mas menos desenvolvida do que a parte, digamos, norte da nossa capital. Por isso vamos ter aqui uma cidade que eu penso que será tão ou mais desenvolvida do que aquela que nós conhecemos. Porque vamos ter não só espaço para a zona verde, para a habitação, para as infraestruturas sociais, para o desenvolvimento de turismo, e vai ser bastante aprazível para os munícipes de Maputo e também para os nossos visitantes. Creio que vamos atrair muitos visitantes, nacionais e estrangeiros. Não haverá construções que serão feitas sem ter havido, pelo menos, a infraestruturação. Ou seja, nós temos de ter estradas, temos de ter abastecimento de água, temos de ter energia elétrica, temos de ter espaços verdes, e tudo vai ser em função daquilo que está planificado, pode saber se que essa zona é habitacional, depois teremos uma zona industrial. Portanto, tudo isto vai se fazer em função do plano de desenvolvimento da Catembe. Logo após a inauguração da ponte, várias pessoas afluíram ao empreendimento para atravessar e tirar fotografias. Uns usavam viaturas particulares e outros no transporte de passageiros. Curiosos, grupos de amigos e familiares já correram em massa à ponte Maputo Catembe, instantes depois da inauguração oficial da infraestrutura. Uns queriam simplesmente acabar com a ansiedade e outros aproveitaram o momento para tirar fotografias, de modo a registrar e guardar o momento especial e bastante esperado, que é a inauguração da maior ponte de vão suspenso de África. A circulação de pessoas e pães na nova ponte foi aberta por volta das 13 horas. Estamos presenteados por esta estrutura extremamente importante para a vida da cidade, nos dois cantos, seja da Catembe, seja do Maputo, e mostrando que a vida do Maputo vai mudar. É uma ponte muito enorme em Moçambique, e talvez em África, historicamente, é o primeiro monstro que nós temos aqui. Trouxe ela para ser um momento único, primeiro, e vai ficar a contar a ela quando crescer, para as primas, as irmãs, os netos, os bisas. É um momento ímpar. No local, a STV testemunhou a circulação daquele que pode ser considerado o primeiro autocarro de transporte de passageiros, o que representa o fim da dependência de embarcações para a traficia. Agora que temos esta ponte, nós vamos meter transporte. Eu sou o primeiro motorista com este autocarro hoje, entrar aqui a fazer chá, ainda a cobrar 12 meticais, do Catembe até a traça dos trabalhadores. Me sinto muito orgulhoso, logo dia da cidade do Maputo. Sabe-se que a partir deste domingo será proibido o uso desta ponte por parte dos peões, e esta é uma das razões que levou muitas pessoas a correr neste local para registrar em fotografias. este que é um dos principais momentos do país e particularmente da cidade de Maputo. Com imagens de Pedro Amba, António Frades para a STV. Convido no bravo intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. O adolescente de 17 anos de idade é acusado de assassinar a sua tia de 22 anos após uma briga na sequência do suposto desaparecimento de 10 mil meticais. A morte da jovem aconteceu ontem na cidade da Beira. Este adolescente, que tem 17 anos de idade, foi detido na tarde desta quinta-feira no bairro do Esturro, na cidade da Beira, indiciado de ter morto um aparente de 22 anos com recurso a este ferro. O indiciado conta como tudo aconteceu. Eu comecei a me insultar, você leva o meu dinheiro, dá-te aos amigos, sei que eu disse, esse é um irmão da igreja, eu não tenho outro tipo de amizade. Ela nada, você está mentindo, levou o meu dinheiro, eu disse, não tia, não levei. Logo ela, desespera, só haver que ligar para a mamãe, para a tuta-feira, para eu falar isso ali. Dali eu fiquei com nervo. Depois eu peguei ferro, bati ela na cabeça dela, atrás, na nunca. Vi ela, não estava se mexendo mais. Peguei o coração dela, não estava a bater. Depois fui na minha igreja, liguei para o apóstolo, apóstolo, veio, fomos na... Ele disse, isso aqui não é caso da igreja, mas vamos nos entregar na esquadra. A polícia ocorreu imediatamente ao local do crime e encontrou a vítima ainda com vida. Logo de imediato, iniziou com os primeiros socorros e acompanhou até o hospital central da Beira, onde minutos depois veio a perder a vida. Então foi instaurado um auto, foi aberto um auto com o autor detido. A polícia aproveitou este momento para apelar as famílias a recorrer a um diálogo para resolver os seus diferentes, em vez de partirem para agressões. Reiteramos mais uma vez nossos apelos, no sentido de saberem de resolver os problemas sem que tenham que chegar a estes atos de violência extrema. É importante que saibam recorrer ao diálogo, então procuremos sempre pautar pelo diálogo, não pela violência. Um homem está a contas com a polícia no distrito de Manica, acusado de ter morto sua própria esposa. O indiciado assume o crime e diz que, afinada, o traía com seu irmão. Foi com recurso a um pau que este homem, na imagem, agora detido no comando distrital de Manica, deu golpes fatais à sua esposa, após descobrir que a mesma o traía com quatro homens, um dos quais seu irmão. Este diz ainda que a desculpa que a afinada pediu não foi suficiente para perdoar a traição. Eu peguei com ele com um taxista, e drive, cobrador, e meu irmão. Daí eu bati ele, com o maçador. Ele me pediu desculpa nesta noite. Daí eu deixei ele. Ele, não sabia, já sofreu muito tempo. Às quatro horas, é o tempo que faleceu. Perante este crime, a polícia reitera a necessidade da população abster-se de prática de justiça privada. A vítima que veio a perder a vida, a vítima dessas agressões, tinha, ou seja, estava em estado de gravidez. Contra o indiciado, já foi lavrado o respectivo processo crime. A União Europeia poderá, em caso de necessidade, ajudar o Moçambique a combater e descobrir as causas de ataques armados em Cabo Delgado. A vontade foi manifestada pelo embaixador da União Europeia, que mostrou-se preocupado com esta situação. A União Europeia está disponível para ajudar Moçambique no combate ao grupo armado, que tem estado a protagonizar atos de terror em Cabo Delgado. A vontade foi manifestada pelo embaixador da União Europeia durante a sua recente visita à província, onde manteve um encontro com o governador Júlio Parruque. Nós sabemos que o governo está a fazer tudo o possível e todas as medidas estão já encaminhadas a terminar com este fenômeno. A União Europeia é um parceiro de longa data de Moçambique, portanto, podemos nos ajudar em alguma coisa, acompanhar, ver, conhecer melhor todo este fenômeno. Vamos a contribuir com aquilo que possa nos ser demandado. Entretanto, oficialmente, o governo da província não chegou a pedir ajuda para o combate aos ataques armados, mas pediu financiamento para projetos de desenvolvimento. Principalmente na área de infraestruturas, energia, água, formação vocacional, uma vez que a província vai experimentar um boom de desenvolvimento em termos da indústria de gás. Os ataques armados em Cabo Delgado começaram a 5 de outubro de 2017 e até hoje ainda não se descobriu a origem, muito menos as motivações do grupo, que, para além de assassinar pessoas, cometem crimes contra a organização do Estado. Uma pessoa morreu carbonizada hoje, à tarde, no município de Dondo, em Sufala. A vítima, que ainda não foi identificada pela polícia, morreu quando o caminhão cisterna, que o mesmo conduzia, contendo cerca de 30 mil litros de óleo de motor, capotou e ardeu. De acordo com a polícia, o caminhonista em causa seguia no sentido Beira Maputo, depois de ter passado o centro da cidade de Dondo e antes de chegar no controle vulgarmente conhecido por Balança, na sua faixa, mas no sentido contrário, seguia uma viatura ligeira. O motorista do caminhão, na tentativa de evitar o embate frontal, fez um desvio para o seu lado direito. Dada a velocidade, derrubou três postos de transporte de energia. A polícia acredita que o automobilista perdeu o controle do caminhão e capotou. Algumas testemunhas tentaram socorrer o mesmo, mas, segundos depois, o caminhão começou a arder. Os bombeiros foram solicitados, mas não conseguiram evitar a morte do motorista e danificação do caminhão. A polícia e os bombeiros prometem fornecer mais dados sobre este acidente nos próximos dias. Convido-te a um breve intervalo, mas antes, a previsão do estado do tempo para o dia 2. Para a zona sul do país, Mofoto, 30 de máxima, 18 de mínima, Cheixai, 28 de máxima, 17 de mínima, em Imban, 28 de máxima, 19 de mínima. Para a zona centro do país, Beira, 29 de máxima, 21 de mínima, em Clemã, 30 de máxima, 17 de mínima, Xemoi, 28 de máxima, 14 de mínima, Teta, 35 de máxima, 20 de mínima. E por fim, a zona norte do país, Nampula, 29 de máxima, 18 de mínima, Pemba, 31 de máxima, 22 de mínima, Lixinga, 29 de máxima, 14 de mínima. Esta é a previsão do estado do tempo para amanhã. Seguimos com a página internacional. Inundações repentinas na Jordânia mataram sete pessoas, feriram dezenas e assustaram as centenas de turistas que encontram-se naquele país. Um cenário desesperador. Há água por todo o lado na sequência de fortes chuvas que se registram na Jordânia desde ontem. E sete mortos é o número de vítimas registrado até ao momento e cerca de duas dezenas de pessoas ficaram feridas. Devido às inundações, dezenas de pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas em várias localidades do reino da Jordânia. Este vídeo amador mostra uma corrente forte de água numa das vias usadas pelos turistas para chegar a uma das principais atrações do país. As imagens mostram centenas de visitantes aglomerados num pedaço de terra em nível elevado com guias locais a ajudarem uma mulher a fugir das águas. A subida das águas forçou inclusivamente o encerramento de uma autoestrada no deserto. As inundações acontecem duas semanas depois de 21 pessoas. Na sua maioria, estudantes do ensino secundário terem morrido em resultado de inundações repentinas próximo à margem Jordana do Mar Morto. O número de atos contra povos cemitas na França subiu quase 70% nos primeiros nove meses do ano. Após dois anos de redução, alertou ontem o primeiro-ministro francês. Profanação de sepulturas e vandalização de empreendimentos são apenas alguns dos exemplos. Os atos antissemistas da França registraram um aumento de mais de 69% nos primeiros nove meses do ano. A informação é avançada pelo primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, num artigo publicado na sua página do Facebook dedicado aos 80 anos da terrível noite de cristal marcada por ataques sistemáticos contra a comunidade judaica na Alemanha a 9 de novembro de 1938. Recorde-se que a subida registra-se depois de um ano recorde de atos contra povos semitas em 2015. O ministro francês do interior diz que este novo aumento se deve, em parte, ao reforço dos meios para que as vítimas possam declarar esses atos. Entretanto, o presidente do Conselho representativo das instituições judaicas na França reclama medidas específicas para acabar com o que classifica de um cancro. Na página desportiva, o Costa do Sol conquistou pela a segunda vez consecutiva a Taça de Moçambique ao vencer na final o Ferrovério da Beira por 4-2. Resultado encontrado na marcação de grandes penalidades. O jogo foi marcado por má arbitragem de Estevão Massim e seus assistentes. Foi o encerramento da época futebolística e com ela mais um caso. Uma arbitragem do trio que ajuizou o jogo e que provocou momentos pouco dignos no nosso futebol. Um lance mesmo no finalzinho do jogo que deitou por terra a boa exibição das equipas em campo. Mas no final venceu o Costa do Sol com uma ajuda de Estevão Massim a salvar a época no Ninho do Canário. Aliás, Estevão Massim marcou o fim da sua carreira de arbitragem e entra para a reforma pela porta pequena. O Ferroviário da Beira desde cedo procurou chegar ao golo mas os seus intentos não eram alcançados. Com alguma resposta do Costa do Sol o jogo era disputado sem que nenhuma das equipas arriscasse. Os momentos da primeira parte aconteceram aos 36 e 37 minutos. Thomas num momento de inspiração marcou um bolo de antologia para ver e rever. Enquanto festejavam os adeptos locomotivas o Canário reagiu e Mulo não ficou atrás sentando o Hilarde num remate cruzado a restabelecer o empate. O golo precedido declara falta sobre o jogador locomotivão. Na segunda parte houve pouco futebol. Mulo ainda teve oportunidade de blizar mas valeu a boa recuperação de Hilarde a cortar em cima da linha do golo. E o momento do jogo foi mesmo a 1 minuto 84 quando Babu e bem desarmado mas incompressivelmente o assistente levanta a bandeirola e assinala fora do jogo. Um lance que deixou enfurecidos os jogadores e adeptos do Ferreira e da Beira. O impacto manteve-se até ao final do jogo e no prolongamento apenas este remate de Stefan a testar os reflexos do Hilarde. Nas grandes penalidades no Costa do Sol saiu melhor a contar quatro certeiros contra apenas dois dos locomotivas conquistando o troféu. O Ferreira e da Beira continuou a protestar o golo anulado e recusou-se a receber as medalhas mas por ter visão do seu presidente recuou e recebeu também o cheque no valor de 350 mil meticais. Ao Costa do Sol vencedor da Taça de Moçambique como medalhas e um cheque de 550 mil meticais. No final do jogo o primeiro ministro considerou o Costa do Sol um justo vencedor salientado da bravura dos jogadores do Ferrovério da Beira. Já a ministra da Juventude e dos Portos e o presidente da Federação Moçambicana de Futebol assumem que o jogo teve muitas emoções mas que o Costa do Sol mereceu a vitória final. O jogo foi o que foi ganhou o Costa do Sol pode ter ganho o Ferrovério da Beira mas o golo é assim e temos que ser desportistas e Moçambique fica mais unido com o futebol e pensamos que nós temos que consolidar este espírito do esportista e parabéns ao Costa do Sol parabéns ao Raviano da Beira e parabéns a Moçambique parabéns a Moçambicanos nós vamos continuar a trabalhar para que o futebol o desporto uma mais Moçambicanos e possamos fazer cada vez mais melhor. Eu penso que o jogo foi excelente as duas equipas deram luta só o facto de termos visto o prolongamento e depois dos penaltis é prova de que ambas as partes deram boa luta a bola é redonda o Costa do Sol plasmou se estamos satisfeitos uma verdadeira taça a final da taça do Moçambique onde as duas equipas se equivaleram e tanto o Ferreira da Beira assim como o Ressol podia sair o vencedor daí ter havido o prolongamento assim como a marcação das grandes penalidades portanto para quem veio e viu o jogo certamente terá ficado com uma boa impressão do espetáculo produzido pelos atletas o Jornal fica por aqui obrigado pela atenção dispensada em Contro Mercado uma próxima oportunidade até lá fique bem Tchau